Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Rapaziada, rapaziada 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 Hoje é aquele misto Da empolgação que tem que ser Alô, galera Olha só, a empolgação natural Que é fazer um evento como esse Com o Pepeu, com o Macaco Com a concentração, porque é cheio de novidade E que os andamentos nem dispararam É isso Vamos exagerar na dinâmica Acho que é isso que vai fazer a diferença do sol lá fora Então se liga Cheguei